Uou, 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 u saco deles, mas é que não tem como falar. Eles fazem umas coleções muito caprichadas, umas colabs muito legais e essa daqui é uma das mais legais que eles trouxeram nos últimos tempos. Fala sério. Eu paguei R$239 nessa coleção usando o meu cupom, mas ela tá custando R$270. Mas vocês vão entender que R$270 tá muito bom pra isso aqui. Primeiro, essa coleção começa com essa caixa, que é uma caixa que tem um espelho com a frase Have you seen this wizard? Você viu esse bruxo? Eu achei incrível e genial. E aí você se olha e fala. Estou tão distorcida que estou parecendo uma bruxa. Porque é um espelhinho de prástico, né? Mas gente, vocês conseguem? É uma caixa pesada. Vocês acham que eu vou jogar isso aqui fora alguma vez na minha vida? Dá até dó de usar. É aquela coleção de maquiagem que você vai só colecionar mesmo. Não é pra usar. E aí por dentro eu tô falando por mim, claro que é pra usar, né gente? Por dentro a gente tem aqui, ó, Wizarding World. O mundo dos magos aqui. A escola do Harry Potter. Olha que coisa mais linda. Fala sério. Sério, Xiglã. Tem que tomar uma água porque eu tô falando demais hoje. Tomem água, tá? Esses aqui são os primeiros três produtos. Vamos começar com o primeiro? Primeiro eu vou apresentar a coleção e depois a gente vai usar. Isso aqui é um quarteto de sombras. Olha que incrível. Temos aqui o nosso chapéu. Você gira e ele vai escolher a casa. Ó, vai sair aqui na setinha. Grifinória não. Sonserina. Louca. Sonserina é a casa. Aí você fala, ah, eu acho que eu vou fazer uma make com Sonserina hoje. Estou tão sonsinha. Abre aqui, que é um imã, tá? Olha isso aqui. Que delícia, cara. Que delícia. Olha o capricho. Sério. Vamos começar com o Sonserina, que foi a cor que saiu aqui. Ó, esses são os detalhes da paleta. É uma paletinha de mão. Pocket Palette. E ele tem esses detalhes aqui, ó, em alto relevo. Fala sério. Vai fazer isso aqui no Brasil pra você vender? Você vai ter que vender mil reais a paletinha de um quartetinho, porque é tudo tão caro pra fazer aqui. E são quatro cores de sombra, ó. Temos dois tons cintilantes e dois tomates. É claro que as cores, elas fazem sentido, fazem jus ali à cor da casa, né? Vamos passar o dedo? Tem nomes, tá? O nome da cor branca é ambição e o nome da cor verde é cunning, que eu não sei o que significa em português. Oh my God! Olha isso aqui. Olha isso, que lindo. Não, vou passar aqui. Olha, gente, é muito pigmentada, tá? Ai, que delícia. E aí a gente tem a cor leadership, liderança aqui no marrom. E a preta é destiny. Tem o símbolo da casa aqui, que é uma cobra, né? Uma cobra falsa. Deixa eu passar aqui, vamos ver se esse preto é preto mesmo. Meu Deus! Sério. Oh, como é bom, né? Ser o detentor do mundo. Tudo é feito na China. Olha a pigmentação disso aqui, meu povo. Tá? Eles entregam pigmentação, qualidade de produto e uma embalagem surpreendente. Vocês perceberam que eu tentei vir um pouco na paleta de Harry Potter hoje. Olha a cor dessa blusa. Não, essa blusa aqui, gente, é aquela da Insider. Eu tinha uma verde dela. Tenho ainda, mas essa daqui é nova. Olha que coisa linda. Eu tenho um cupom de desconto na Insider, hein? Vou deixar pra vocês. Usei meu cupom. Se for comprar na Insider, eu quero que use meu cupom. Essa blusa aqui é muito gostosa, porque ela esquenta, mas, tipo, não deixa calor. Ela é, tipo assim, que você consegue usar no verão, no inverno. Ela é muito boa. Vamos para a Grifinória. Inclusive, comentem aí qual a casa de vocês. Vocês já fizeram o teste? Gente, pra mim, é a paleta mais bonita. Eu amo esses tons aqui. Tcharam! Olha que lindo. Grifinória só tem um tom brilhante, se bem que não, né? O marrom aqui, ó, ele tem uns leves tons de dourado. É um marrom com pigmentinho dourado no fundo. E a gente tem o símbolo da Grifinória aqui, no vermelho, que é um leão. Olhem o nome das cores. Daring, Bravery, Determination e Courage. Determinação, Bravura, Coragem e Daring, eu não sei o que é, não. Olha isso aqui. Essas cores clarinhas são tão difíceis de pigmentar. Vamos ver. Meu Deus do céu! Cara, na boa, na minha opinião, até então, né? Vamos usar no olho, mas está aparecendo aqui que é uma das coleções mais... Uma das melhores coleções que eles já lançaram. Estou falando, inclusive, de qualidade. Olha aqui, ó, lufa, lufa. Olha que lindo, eu amei esse detalhe aqui. Eu achei que deu muita diferença. Fala pra mim se você vai ter coragem de usar essa paleta. Os tons são esses daqui, ó. Laranja, um salmãozinho marrom e um cintilante dourado. E ainda tem o nome da casa aqui. Sério, isso aqui está demais. Nossa, meu povo, nossa! Cara, as sombras são muito pigmentadas. Sabe o que é pior? Elas são cremosas. Não cremosas, literalmente, mas sabe uma sombra em pó que é fácil de sair? Ela sai fácil. Não é aquela sombra seca, ruim? Então, agora a gente tem aqui a cor Vinal. Ó, que bonita. Com detalhe aqui. E olha esse azul aqui dentro, gente. Olha que coisa mais linda. Eu amei esse tom aqui também. Oh my God, so good! Nossa, gente. Gente, olha isso. Eu poderia ficar um vídeo inteiro só falando dessas paletas. Olha isso aqui. Fala sério, hein? She Glam não tá pra brincadeira. Gente, esse... Nossa, esse azul é tão pigmentado que manchou minha mão. Ó. Assim, esgotou muito rápido. Eu fui esperta de ter comprado na Shein assim que lançou no mesmo dia. Quase que eu perdi, porque eu passei o Pix pro Gustavo comprar. E a gente, quando compra coisa pra vídeo, eu pago com o dinheiro da empresa, né? Não pago com o meu. Aquelas, né? Eu dando golpe na empresa. Empresa HBZ. E ele não pagou o Pix. E aí, quase que eu perdi isso aqui. Mas deu certo. Então, ela esgotou muito rápido. Muito linda. Então, este daqui é o kit de paleta. O próximo produto é esse aqui, que vem nessa caixinha roxa. Eu quero mostrar todos os detalhes, porque isso aqui é um capricho, gente. Ele é fosco aqui com... Tem um nome pra isso aqui, né? Que eu esqueço como que é. Mas esse highlight aqui, ó. Lindíssimo. E ele nada mais, nada menos é do que um caldeirão de Harry Potter. Olha que fofura. Isso daqui é um lip mask. Pra você hidratar os lábios. E ele veio com o aplicador. Como eu estou no meu momento Roaccutan... Gente, eu tô fazendo subdose de Roaccutan. Que é uma forma de você tomar o Roaccutan sem ter muito dos efeitos colaterais. Eu tava tomando três vezes por semana. E acredite se quiser, eu tomei só três comprimidos. E minha boca já ficou muito seca. Três comprimidos. Pra vocês verem não tendo noção do negócio. Minha pele já é seca, né? Aí eu falei, não, eu vou tomar duas vezes por semana. E aí, eu já tô com o lábio seco. Eu não tô agora, porque eu tava hidratando, né? Tava com um negócio aqui. Mas vou usar isso aqui já. Olha a textura. Parece uma... Nossa, é bem denso. Legal. Cheiro é bom. Tem um cheirinho de menta. Nossa, gostei, hein? Nem mostrei, mas tem até esse detalhezinho aqui na pá. Que fofo. Bem densinho, hein? Aquela sensação de lip mask real. Tipo, um super hidratante labial. Ele é ultra hidratante. Que dá um acabamento de gloss. Dá mesmo, parece gloss. Então é legal pra você usar pra sair, né? Gente, um dos mais bonitos também da aula de herbologia. Temos este batonzinho. Fofura. É uma das aulas que eu mais gosto, eu acho. Da aula de herbologia. Da aula de herbologia. Olha que lindo. Ele é todo verde. Aff, olha a tampa, gente. Olha os detalhes aqui. Porém, The magic happens right here. Olha isso. Eu vou até tacar uma luz. Pra vocês verem esse brilho, povo. Ou assim, não. Quando fica desfocado, fica melhor. Que vocês conseguem ver mais um brilho. Mas olha isso. Quem vai querer usar isso aqui? Dá uma dó. Lindo, né? Tem cheiro de nada. E aqui na parte de dentro da caixa. Calma aí, ó. Meio pesado. Ups. Tem mais dois produtos. Primeiro é esse pincel aqui. Que gerou controvérsias. Porque pra mim, isso daqui é um pincel varinha. Pra Paulinha, isso é um pincel vassoura. Daí eu falei lá no Instagram que era um pincel vassoura. E falaram que é um pincel varinha. Ou seja, vocês vão decidir. Isso é um pincel vassoura ou varinha? Eu não sei. Mas faz sentido ser uma vassoura, né? Porque olha isso aqui. É uma vassoura pra você. E gente, deixa eu tentar fazer um barulho com isso. Pra vocês verem que não é plástico. Gente, é ferrinho isso aqui. Eu não sei qual que é o material, mas é muito pesado. É muito pesado. Tem noção? Eu achei muito, muito bem feito. Muito bonito. E ele é um pincel de aplicar sombra. E aqui a gente tem um livro de poções. Que tem quatro poções. Olha que lindo, gente. Fala sério. Olha que detalhe. Eu até guardei errado aqui. Coitado do negócio. Olha como ficou. Tudo descabelado. São quatro poções diferentes. Aqui tem todas as poções explicadinhas. Estão vendo os detalhes dos produtos? Então a gente tem aqui a poção polissuco. Polissuco, Félix Felice, Amortentia e Drought of Living Death. Olha que linda a embalagem. E as cores são essas daqui, ó. Eu sei que vocês gostam de vídeos longos. Então vamos fazer a pele junto aqui, ó. Vou usar esse Lúmino 630 da Nivea pra hidratar o rosto. Ele hidrata muito. Eu tô muito assim nessa pegada de hidratantes mais potentes. Por conta da pele seca, né? Sem contar que ele também ajuda nas manchinhas. Que eu tô com um monte de manchinhas de acne. Que delícia. Na região dos olhos eu vou usar esse aqui da Nivea também. Que é o 630 Antes Pot. Reduz marcas escurecidas para a área dos olhos. Ele não vai clarear, gente, a olheira. Tipo, essa olheira que eu tenho aqui. Mas se você tem olheira pigmentar por mancha solar, ele pode clarear, entendeu? Que isso aqui é uma olheira genética, então. Sejamos pé no chão, né, meu povo? De base, eu vou usar essa daqui da Natura, tá? A Natura Una, uma fluida base serum. Ela é muito boa. E eu vou dar mais uma chance pra nossa esponjinha da Bruna Tavares. Dessa vez ela não está úmida, vou usar ela seca. Espalha assim com o dedo. Olha, eu acho que seca ela retém menos produto, hein? Achei que ela segurou mais produto na pele. Essa lip mask aqui é potente, hein? Nossa, ela é bem densa. Então quem tem os lábios ressecados aí, mais secos que o deserto, acho que vai gostar. Eu gosto de passar a base na pálpebra, porque a gente já iguala tudo. Mas pra deixar mais preparada ainda pra receber sombra, eu vou passar um pouquinho de corretivo, tá? E claro, nosso queridíssimo e famosíssimo Bored This Way. Que eu uso ele já tem, sei lá, quantos anos nesse canal. Bom, achei que a esponjinha da Bru ficou boa agora, mas seca, hein, gente? Molhada, eu achei que ela tinha tirado muita cobertura das bases. Bora! E quem vai decidir a paleta que eu vou testar hoje, é claro, que é o chapéu, né, meu povo? Vamos girar ele aqui. Ah! Grifinória! Uhul! Amei! É bom que tá combinando com a minha cor de roupa. Eu tava querendo grifinória. Vamos lá. Bom, vocês já viram os swatches por aí. E olha que coisa louca! Hoje não vai dar pra fugir do marrom, hein, galera? Não quero ver chororô, porque foi o chapéu que escolheu. Tô sabendo, vai. Vou começar a usar isso sempre, hein? Vamos lá. Vou começar, obviamente, usando o marrom que se chama Coragem, com o nosso pincel vassoura, que eu achei uma delícia de pegar. E o que eu já me impressionei aqui é na quantidade de produto que veio no pincel. Ela é uma sombra compacta, mas é uma sombra compacta que solta fácil, sabe? Não é aquela coisa que tá grudada ali. Olha, meu Jesus Cristo. Sério. Este vídeo vai ser um vídeo de gritos e berros, porque... Meu Deus! Não, não tá dando isso aqui. Caraca, é muito pigmentada. É a sombra mais pigmentada de Shiglam que eu já testei. Deram o nome aqui, hein? Deram o nome. Gente, muito gostoso de aplicar esse pincel, cara. Parece que você tá segurando uma varinha. Eu quero comprar mais dele. Escutou o barulho? Olha a diferença de barulho quando um pincel de plástico cai aqui. Cabo de madeira. Ih, esse aqui, ó. Vocês estão entendendo o nível de peso disso? Deu pra entender, né? É o máximo que eu consigo levar pra vocês de experiência, né? Porque não dá pra passar cheiro, não dá pra passar nada ainda pela... Nossa, tô parecendo minha avó falando. Não dá pra passar cheiro pela câmera. Aí agora, com um pincelzinho mais fofinho, vou esfumar isso aqui. E, gente, ó. Facílima de esfumar. Tá, tá? Preciso de muito não. Muito boa. Ó, gente, eu fiquei empolgada. Fiquei muito empolgada, mas temos um porém aqui. Se você esfuma demais a sombra, ela dá uma sumida. Então, aqui na Pálpebra Móvel, eu não esfumei. Mas no côncavo, eu esfumei. E se você esfuma muito, ela não faz aquele degradê bonito. Ela some. Só isso que me incomodou um pouco. Vou pegar a cor aqui, vermelha, que é a Determination. Ó, solta muito fácil no pincel. Vou aplicar aqui. E eu vou esfumar só a borda. Nossa, achei que essa cor ficou linda na mão, mas no olho não ficou bom. Ah, não, Harry Potter, você prometeu. Calma. A expectativa, ela tá abaixando, sabe? É isso, gente. Você tem que ter a mão muito leve pra esfumar essa sombra, tá? Senão ela vai sumir. Com o dedo, vou usar a cor coragem aqui. Coragem não. Bravery, que é o nosso dourado. Olha que lindo. Nada como um tom cintilante ou glitterinado. Pra arrumar uma maquiagem cagada. Eu achei que ficou um pouquinho manchado a mistura do vermelho com marrom. Achei que não sobrepôs bem, não. Mas em compensação, esse aqui é muito bom. Vou até trazer ele mais pra trás aqui, ó. Eu não ia me aguentar, gente. Eu preciso usar esse azul brilhoso dessa paleta. Então, eu vou pegar aqui um pincelzinho de detalhe, que é esse aqui, ó. Chanfradinho. Vou pegar o azul brilhoso e vou aplicar nessa parte aqui debaixo dos olhos. Que eu acho que azul com marrom combina muito. Acho que eu preferia antes, do jeito que tava. Gosto mais assim do que assim. Eu não gosto de desenhar muito o meu olho embaixo. Eu acho que ressalta esse aspecto mais caidinho. O certo era isso aqui, ó. Se bem que não, assim, ele tá mais caído também, né? Eu vou testar o batom verde de glitter, que é o que eu tô mais curiosa. Gente, ainda tá aqui, ó. Aquela poção na boca. Eu achei que ela hidrata, assim, ó. Num grau. Vou até tirar. Pra gente poder passar o batom. Nossa, eu gostei, hein? Olha como a boca fica muito hidratada. Se vocês vissem minha boca hoje de manhã, tipo assim, ressuscitou, viu? Eu já também já tava com outro hidratante, mas minha boca tava muito, muito, muito ressecada. Antes da gente testar, eu quero dar pra vocês um feedback de primeiras impressões. Bom, vocês viram que eu estava muito empolgada pra testar. Realmente, a embalagem tudo é muito linda. Na hora que você passa na mão, é muito bonito. Mas como eu falei, tem que ver no olho. E assim, ela pigmenta muito fácil. Porém, ela sai muito fácil também. O que eu senti é que essa sombra tem pouca aderência. Então, na hora que você vai esfumar, se você não tiver a mão muito leve... Até com a mão leve, ela acaba saindo demais. Então, no mesmo nível que ela pigmenta, ela vai embora. Então, assim, tem que usar um primer que grude bem essa sombra, porque a aderência dela não é boa. Assim, primeiras impressões, tá? Eu não tô dando um veredito final aqui, mas essa é a impressão que ela me causou. Até que eu... Dei até uma murchada, assim. Tava super com a energia lá em cima. E quando eu fui vendo... Nossa, a energia vai embora. Ó, vamos lá. Batom de glitter. Vou aplicar direto aqui, com a boca hidratada. A gente sabe que esse batom de glitter, ele é mais, assim, pra encantar os olhos. Porque na boca, esse glitter não vem. Não vem pra boca. E ele também é um balme, tá? Ele não é um batom, na real. Glitter lipstick. Batom de glitter. E o glitter já meio que tá saindo aqui na frente. Ah, você não pode chamar isso de batom, né, Shiglame? Isso aqui é um balme. E, ó, a cor verde, ela vem, assim, bem... Bem ali no profundo. Você consegue ver um tom mais escurecido na boca. Parece até que eu tomei vinho e fiquei com os lábios manchados. É um escuro, assim, que eu não usaria sozinho. Porque parece que, sei lá, eu comia açaí, que eu tomei vinho, alguma coisa do tipo. E meio que pigmentou minha boca, sabe? Dá pra usar por cima de alguma coisa, de algum lip tint, aí você vem ali pra hidratar. Mas ele também tem uma textura ultra hidratante. E esse ultra glitter que tem no batom não vem pra boca. Vem uns mini pedacinhos, vem uns mini glitterzinhos, que quase não dá pra ver. Eu não gostei da cor que deixou da minha boca, não. Minha boca difumante. Uma boca rocheada, assim, né? Não gostei, não, gente. Parece que eu fumei uns dois cigarros hoje. A coleção realmente é linda, é impressionante. Tem ali os seus pontos negativos. Causa muita expectativa quando você pega, quando você sente os produtos na mão. E essas foram as minhas impressões. Eu quero que vocês comentem aqui qual dos produtos vocês mais estão ansiosos pra comprar. Tem um cupom de desconto na Shein, caso você queira usar ele da 15%. Vou deixar na descrição também. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o mais. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!